O que é isso? Eu sempre estive aqui, só você não É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você servirão Era assim Onde nós chega, nós manda mensagem apago Os copos de uísque me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risa Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Uma no fino de canto, eu e meus lanos Cheio de ouro e o corte americano Cê é um novo balanço, tudo até se eu fico bando Sentei em mim enquanto eu conto Eu canto do campo me olhando, eu tô do pele com meu som tocando Esse é o único que passa Por que você quer saber? Cê é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar, se diz que é porque Eu tô do um prazer, eu tô acordada Quero saber onde eu tô? Pergunta pra mim, eu só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério O que de tanta neblina, quanto bom te passa? Tinho, te desfilando na quebrada Te cantou, eu desmoígua Pensando bem, você não merecia nenhuma das mentiras que eu te apontava Pensando bem, você era uma cínica E também mentira quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Eu acendo esse ensino de canto Sol de ouro e o corte americano Ela desce em cinco bancos Entendei enquanto eu conto Eu canto do campo me olhando Eu bailo com meu som tocando